E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo pessoal, e dessa vez eu tô aqui pra fazer um react de um vídeo, né? Um título que eu achei bem interessante, que é a origem do Ghast 666, né? O Ghast 666. Então é um vídeo de um canal que só tem dois vídeos, ele tem um que eu acho que é falando sobre também o último Ghast, é algo assim, e esse do Ghast 666. Ele é um fã do Oblivious, provavelmente, né? E ele faz histórias meio que pra mostrar como que aconteceu alguma coisa, porque a gente sabe, né? Quem assistiu o vídeo do Ghast, né? Meio que conta, mas não mostra tudo, né? Que aconteceu antes daquele momento do caso o Ghast virar o Ghast 666. Tipo assim, mostra o motivo e tudo mais, mas tipo, aqui esse cara, pelo visto, ele cria uma história pra falar por que aconteceu aquilo, entendeu? Então eu vou reagir isso aqui, espero que vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo aqui, ele tem legenda em inglês só, galera, e são legendas acionadas pelo próprio YouTube. Ou seja, mesmo legenda em inglês, a legenda não é totalmente fiel, ela é bem ruim. Então vamos fazer igual no vídeo do último Ghast, vamos mais analisar aqui, mais observar a reação das cenas do que ficar traduzindo, tá? Pra não ficar algo tão chato assim. Se vocês curtirem esse estilo também, de não ficar traduzindo tudo, e mais observando e dando a minha reação, eu posso fazer mais vídeos desse estilo, que não tem uma legenda, pelo menos uma legenda boa em inglês, ok? E galera, seguinte, hoje é o aniversário de um amigo meu chamado Panda, do canal Pandemia. Vou deixar o link do canal dele na descrição, se você puder se inscrever no canal dele. É um canal que tem... Eu tô piscando muito esse olho aqui, né? É um canal que tem o foco em jogos, tanto em Roblox ou de outras plataformas, né? Navegador, celular. Vou piscar esse olho aqui agora. Relacionadas a animes, então são jogos relacionados a animes. Se você puder se inscrever no canal dele, eu fico muito grato. Chega lá, se inscreve, vai no último vídeo... Para de piscar o olho, que chique, que toque. Se inscreve no último... Se inscreve não, assiste o último vídeo dele ou outro que você se interessar. Fala lá, parabéns Panda, vim pelos PAGs, ok? Muito obrigado a quem... Nossa, eu tô com um chique nesse olho, galera, só pode. Quem puder fazer isso, eu vou ficar muito agradecido. E vamos iniciar aqui logo. O link desse vídeo tá aqui na descrição pra quem quiser ver o vídeo direto, sem minhas pausas e tudo mais, né? E vamos iniciar, galera. Ok, vou voltar um pouquinho, eu só adiantei aqui pra não ficar a tela vazia aqui. Porque eu tenho que comprar uma câmera pra poder colocar minha cara toda aqui na tela. Senão fica na qualidade ainda muito boa. Então vamos iniciar aqui. E vamos ver como que é essa história, ó. Origem do Ghast 666, a Roblox Movie, né? Um filme do Roblox. E aí, é aquela escola... Pra quem se lembra, né? É a escola, acho que é a escola mesmo. A torre ali do relógio. Tá um pouquinho baixo, vou aumentar o volume. Nossa, tá muito baixo. Agora sim, tá bom. Ó, o Ghast normal aí. Ele ouviu alguma coisa. Ah, dois bullies, né? Tinha que ser. Esses são os bullies que foram atrás dele, né? Ó, eles estão procurando eles, meu. Estão atrás dele. É, isso aí. É isso aí. Coisa complicada, né? Olha de bully, né, cara? Olha, eles foram atrás dele mesmo. Ah, eles subiu. Essa é a torre. Essa é a torre lá, né? Que acontece, vocês sabem. Eu não vou dar spoiler, porque quem não viu o vídeo. Do Ghast 666. Pode ver. Tem um vídeo que no canal também deu reagindo a ele. Sem saída, amigo. Nossa, eles estão ali em cima já. Eles falam que não tem como eles fugirem, né? Caramba. Ele falou que pessoas estranhas como ele não merecem ficar sozinha, né, em paz. Caraca. É, tipo assim, eu sabia que ia acontecer isso, mas tipo... Nossa, o barulho dele caindo. Mas por rever, de uma outra versão, é tenso também, né, Léo? Poxa, os caras empurraram e ainda saíram rindo ali, ó. Nossa senhora. Coitado. Eu já vi, né? Eu sei mais ou menos o que acontece, mas... Mesmo assim, né? O vídeo tem 10 minutos, mais ou menos. 10 e 20, então... Pega sua pipoca aí, pausa o vídeo, pega a pipoca ou alguma coisa que tu vai comer e vão assistir. Com os amigos conversando, tem uma topeira no ombro dele. Ah, eles estão falando sobre o acontecimento, que ele viu no jornal, né? Eles falam que ele foi empurrado, tá vendo? Porque o jornal não tá falando que ele foi empurrado. E esse cara aí, tá com suspeita que ele foi empurrado. Eu estou morto, Stuart. Realmente morto. É, tem uma... Eu vou mostrar pra vocês aqui, se eu adicionar a legenda, olha como é que fica, ó. Tá vendo? Passa muito rápido e algumas coisas... Não são o que eles estão falando. Tá. E aí, eu deixo isso aqui e eu tiro. Vou deixar, né? Às vezes eu consigo entender alguma coisinha mais fácil. Fantasma, que ridículo. E o bullying? E o que nós temos aqui? Vai embora, John. O que você falou comigo, punk? Eu tenho que te dar um pouco, só por dizer isso. Vamos lá, hoje já foi ruim. Por que você tem que fazer isso pior? Porque os dweebs como você deveriam ser bullidos por caras como eu. Isso não é verdade. Que uns caras, o atalho igual a ele, tem que ser bulinado por uns caras igual a ele. Vai dar um soco nele. Ih, rapaz. O que está acontecendo? Talvez tem uma pesquisa de força? Caramba. Ih, rapaz. Olha o Gash aí. Olha o fantasma do Gash. Caraca. E ele viu o fantasma. Ele não estava acreditando e ele viu o fantasma. E esteve procurando ele, esperando ele de inteiro. Caraca, que loucura, cara. Estou gostando da animação, da história e tal. E está contando o que aconteceu no banheiro. Olha, ele está falando que ele viu o fantasma do Gash, olha lá. Estou tentando salvar ele do bully. Ah, peraí. Agora não estou entendendo. Ah, não. Eu não estava entendendo porque... Deixa eu pausar aqui rapidinho. Eu não estava entendendo porque eu estava achando que... Que esse acontecimento do Gash foi há muito tempo atrás. Igual a história do Gash mesmo, original lá. Aconteceu há alguns anos atrás, né? E depois, meio que estava... Ele estava voltando para evitar lá, né? Que as meninas também bulinassem. E a outra menina lá, que era a personagem principal da história. Mas isso aqui é recente. Então, por isso que apareceu aqui ele num fantasma, né? Eu acho. Ele apareceu daquele jeito, ele com o olho vermelho e tudo mais. Enfim, mas isso aqui é na mesma escola, no mesmo tempo mesmo. Não é muitos anos depois, assim. Ele vai provar que ele existe, olha lá. Ele vai falando de fantasmas que realmente existem, não sei o que. Beleza, né? Tipo, não pensem que só vocês não estão entendendo muito. Eu também não estou entendendo tanto que é muito rápido a conversa. Eu entendo um pouco de inglês, mas... Para traduzir e ao mesmo tempo, eu não entenderia nada. Ih, rapaz, mais barulho aí. O fantasma vai aparecer de novo? Olha o Bully aí. É um dos que empurrou ele. Ô, louco. Tá atrás dele? Tô vendo que eu vou tomar susto com essa história também. Falou que deve ser a imaginação dele. Nossa, ele quer zoar o armário do Stuart. Colocar a cueca cagada ali, é isso? Ih, negócio... Eita, a música. Caraca, vocês ouviram isso? O barulho de, tipo, uma facada nas costas. Nossa senhora. Caraca, peraí, agora eu não sei se foi o Ghash, porque é um fantasma da facada, eu não sei. Você quer ir para a escola hoje e fazer o quê? Setar câmeras em toda a escola. E então, eu vou pretendendo de você bullying. E eu vou gravar uma foto desse gosso. Parece extremamente risco. O que se o professor descobre? Ou, pior, o que se esse gosso nos perca? Peraí, eles estão contando o que aconteceu, eu acho, com esse último Bully, né, o Bullionador lá. Que as câmeras pegaram, não sei o que, tentando zoar o armário dele. Ó, é cheio de polícia. Caramba. O que está acontecendo? Ah, não, não estou contando isso não, é só falando de outras coisas. Eles queriam entrar escondido na escola para ver as câmeras. Estou falando do acontecimento agora do bullying na do lado, John the Bully. Caraca, velho, que loucura, essa história? Você queria me ver? Sim, por favor. Ah, é uma boa. Você, eu vou deixar igual, eu falei o link original do vídeo na descrição. Se você está assistindo esse vídeo, for bom em inglês, tipo, muito bom mesmo, você pode traduzir, colocar lá igual o pessoal faz com os vídeos do Oblivious, né, que é do Ghast, meia 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 e tudo mais, do último Ghast, e traduzir lá para o cara, porque aí quem não souber em inglês, eu estou entendendo um pouco, mas o problema é eu ficar, tipo, lendo e explicando, não vai ficar atrapalhando vocês a assistir a história. Só de vocês verem, vocês vão estar entendendo um pouco também. Então, se você puder ajudar lá, vai lá, traduz, que aí eu aviso em algum vídeo que tem tradução já, o pessoal pode assistir, beleza? Então, vamos continuar aqui. Ele está falando com a professora, né, John Curry foi encontrado morto essa manhã. Ele morreu essa manhã. O que eu vi o sobre, né, ele estava na frente do armário dele, está vendo, que ele zoou o armário dele. Que loucura, né, o cara viu um fantasma e foi lá ainda tentar zoar o armário do cara. Ela está achando que ele que matou o cara, que encontrou ele na frente da armário dele. Caraca. É porque eu mataria o John. Não sei o que eles não se dão bem e tudo mais. Ele falou que nunca machucou uma pessoa, então. Hum... O que é isso? Oh, nada. Caraca. Que loucura, eu vou voltar um pouquinho. Hum... O que é isso? Caraca, olha isso. Do nada, cara. O que é isso? Oh, nada. Eu não sei o que eu vou. Eu não esperava. Eu só vou. Hum... Você pode. Ele pensou que pode ir embora. Peraí, ela assustou com o susto dele? Ou ela também, tipo, sentiu uma coisa do lado dela? Não sei, achou que o susto dele. Eles são loucos. Eles pensam que eu fiz. Bem, está falando que ele viu de novo, olha lá. Você acha que poderia ter sido Guest 666? Eu acho que é possível. Então, não vamos tentar ver o que é isso que existe, certo? Nós temos que fazer isso agora, mais do que nunca. O meu futuro está na linha. Eu estou tão bem com isso. Eu preciso de sua ajuda, cara. Eu não posso fazer isso sem você. Eu não posso fazer isso, cara. Tudo bem. Mas se eu ver o que é isso, eu estou correndo o que é isso que eu posso. Eu estou correndo o que é isso que eu posso. Fale. Olha, deixa até a câmera ali. para tentar... Eu tenho que comprar uma câmera dessa aí para a minha imagem ficar boa. Uma câmera dessa é cara para caramba. Eu estou com o Chico no olho até agora. Olha, punk. Não, você assiste a uma corte round. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu estou correndo o que é. Certo, você está falando do que é. Você está apenas jealous dos meus bons looks e faturas chiseltas. Como se alguém chamasse seu do que é bonito e tal. Acho que é isso, né? O que foi isso? Fantasma. Keep going, man. Come on. Right. If you don't watch, I'm going to pound you. I'd like to see you try. Dá um soco nele, é isso? Meu Deus, o pessoal veio atrás de novo. Sumiu? Ah, ele está fugindo dele. Nossa, ele aí, ó. Oh my God, está atrás dos dois. E aí, eu estou tentando agora não. Ele vai, ué. Não, mas o Gash não é ruim assim, não. Ele não mata inocente, não. O Beto está tentando dar um aviso, né? Cara, que bizarro. Ele correndo para cima do carinha ali. Oh my God, oh my God, eu não estou pronto para isso. Isso é louco. Eu nunca deveria ter vindo aqui. Caramba. Ih, rapaz. Meu Deus. Oh não, está vindo para mim. falando que está indo atrás dele. Meu Deus, para com... Caramba, para com isso. Desculpa, desculpa. É um policial. Nossa, você vem comigo. Outro amigo dele morreu. Ah, não é possível. Eles me afirmam, claro. Ninguém vai acreditar que um gosso era realmente responsável. Eu tentava mostrar as fotos, mas o G666 não apareceu em nenhum deles. Eu acho que você não pode fotografar nele que ele realmente é o fantasma dele. Minha vida está praticamente terminada. Mas o G666 está contando depois que acontece. Eu tenho uma sensação que ele está apenas começando. com o G666. Então ele matou o amigo dele. Aí ele fez até uma também do Último Gash, olha lá. A lenda do Último Gash. Cara, vamos tentar traduzir aqui então devagar no final para entender. Olha, 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 olha. Ele achou, né, tipo, ih, rapaz, volta um pouquinho. Essa legenda dela é muito complicada porque ela é muito juntinha. Vamos voltar aqui na hora que o policial acha ele. E assim, ele encontrou o corpo do Pokes, que é o amigo dele. Ele tinha sido jogado do teto, né. Eles culparam ele pelo acontecido e ninguém acredita nele que foi o fantasma que foi o responsável por isso. Eu tento mostrar para eles a foto do G666. Ele não apareceu nas fotos, então, tipo, ele tentou mostrar, né, a foto, para mostrar que não foi ele que tinha um fantasma na escola, só que o fantasma, no caso do G666, não apareceu nas fotos. E a vida dele? A vida dele, tipo, pretty much over, esqueci o que significa. Acho que tem a ver com minha vida acabou, né, a vida dele está perdida porque ele foi culpado pela segunda morte no mesmo dia, né, um dia atrás do outro. Mas a vida do do G666, ele tem o sentimento que ele apenas começou. Então, tipo, a vida desse cara acabou porque ele foi culpado por duas mortes e a vida do Gash, né, as coisas que ele vai fazer apenas começou. Tenso, hein? Mas, galera, ó, acabou aqui. O canal é desse cara aqui, né, do RBX Cinema Roblox Stories and Movies. Ele vai fazer, então, várias histórias e filmes de Roblox. Tem essa aqui do Gash. Se vocês gostaram desse vídeo, né, desse tipo de react, mais, tipo assim, na minha, mais assistindo mesmo e falando algumas coisas que estão acontecendo, né, em vez de ficar lendo tudo, comenta aí, fala que curtiu, porque eu continuo e eu faço o mesmo esquema com o vídeo aqui da lenda do último Gash, beleza? Porque aí, sei lá, já que vocês gostaram, eu acho que vai ser interessante eu manter esse tipo de vídeo, assim, desse tipo de react sem ficar lendo muito. Eu sei que tem muita gente que gosta que eu fico lendo, mas também tem muita gente que não gosta que eu fico lendo, ok? E é isso. Deixa o like se você gostou, passa no canal do meu amigo Panda, vai lá dar os parabéns pra ele, se inscreve lá, fala o que veio pelos flags. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui! Deixa o like, hein?